Olha, os servidores do sistema penitenciário de Mato Grosso ameaçam novamente paralisar as atividades. E o Oliveira Júnior tem mais informações. Ele esteve lá na PCE. Vamos ver, Oliveirinha. Edivaldo, o sindicato dos agentes penitenciários de Mato Grosso confirmou uma paralisação de 48 horas a partir de amanhã em todas as 11 unidades do estado de Mato Grosso, como aqui no Centro de Ressocialização de Cuiabá. Hoje é dia de visitas. Você vê nas imagens do Benedito Costa, familiares de detentos na porta aqui aguardando horário para visita. E segundo o sindicato dos agentes penitenciários, esta mobilização de 48 horas é de alerta ao governo do estado pelo não cumprimento do acordo firmado, principalmente para o chamamento daqueles agentes que foram aprovados em concurso público. Eles reclamam do baixo efetivo e das condições de trabalho. Não há, na pauta de reivindicação, nenhum reajuste salarial, nenhum pedido de reajuste. Apenas a efetivação desses servidores que foram aprovados em concurso e ainda não estão trabalhando. Nós estivemos esta manhã aqui no Centro de Ressocialização, aqui no bairro do Carumbé. Você vê, a imagem mostra o clima de tranquilidade. As esposas, namoradas, parentes de detentos estão aqui para fazer as visitas de praxe. Mas a partir da manhã, então, durante dois dias, nos dias 11 e 12, estas visitas e outros procedimentos estarão impedidos. Não serão realizados, apenas os serviços essenciais serão mantidos de acordo com o sindicato dos agentes penitenciários. Com imagens de Benedito Costa, Oliveira Júnior, para o Cadeia Neles.